Sem cheiro de nada, sei que era coco isso, mas parece que é leite. É leite? Errado. Gente, não dá sentido, sério, vai. Pururuga com leite. É isso. Hoje a gente tá aqui pra reagir no meu amigo Sukuna, atropela todos no final da batalha. Jujutsu Kaisen 259 Predictions, beleza? Predictions. Eita, diga meus amigos. Do Tonerdi, beleza? Vocês estavam pedindo bastante, muito obrigado aí. Todo mundo que tá indicando o vídeo pra gente. Então, vocês querem indicar algum vídeo? Vem aqui nos comentários e comenta, porque é daqui que a gente traz todos os vídeos. Exatamente, meus amigos. Lembrando que a gente tá com um novo canal de vlog também, então se você puder passar lá, dar aquela moral pra gente. Olha. Muito obrigada, tem muito vídeo bom pra sair. Hoje vai sair um vídeo aí que foi... Tá sendo um pesadelo na vida do David. Esse vídeo tá me atormentando, então vão assistir lá, porque depois vocês vão ficar curiosos pra saber o que aconteceu. Então vão assistir, meus amigos. Hoje é o dia, velho. Hoje vai ser foda. Hoje vai ser foda, gente. É isso. Então bora pro vídeo. Bora. Bora, meus amigos. Tá com a flecha de fogo apontada para o nosso protagonista. E agora, será que o ditador vai conseguir se livrar dessa morte certa? Ou os créditos vão subir em Jujutsu Kaisen e vai terminar em desgraça? Quer saber tudo que vai rolar em Jujutsu Kaisen 259? Vem comigo nesse vídeo que eu te falo tudo. Porque só vai vir só ano que vem agora. Imagina? Fala, galera. Beleza? Tô Nery na área pra mais um vídeo de Jujutsu Kaisen. Hoje pra conversar com vocês a respeito do capítulo 259 que promete ser insano, galera. Várias coisas aí no ar. E o que mais nós tememos é que o ditador eleve de cara essa flechada de fogo do rei das maldições. Mas antes de falar do capítulo, já larga like aqui embaixo e já se inscreve no canal Tô Nerd com o sininho ativado, galera. Cada 10 pessoas que assistem todos os dias vídeos aqui, 6 batem a porta e vão embora. Não se inscreve, não faça isso. Vem fazer parte da família Tô Nerd hoje e dá uma moral, dá um apoio pra um canal que tá tentando aqui sobreviver no YouTube nos dias de hoje, beleza? E agora sem mais enrolação, bora saber tudo que vai rolar em Jujutsu Kaisen 259. E nós vamos começar pelas pontas soltas deixadas no 258, tá? A gente percebeu ali que Sukuna fez uma maracutaia, votos vinculativos, alterou o local do cérebro pra poder emitir a sua expansão de domínio, certo? O que já trouxe grandes dificuldades para os xamãs. Só que, como a Sukuna usou outra parte do cérebro, modificou completamente a sua expansão, nós percebemos que os cortes duraram muito a pouca coisa. E o tempo que os cortes duraram não foi suficiente para matar ninguém, galera. Exatamente. Eu nunca pensei que ia chegar aqui no canal e dizer que a expansão de Sukuna não matou ninguém. Tá de brincadeira, Sukuna? Nossa, velho. Tá ficando frouxo, cara? Que negócio é esse? Mas sim, realmente, todos que apareceram ali no campo de batalha continuam vivos. E quem são eles? Takumaíno, Chozo, Makizenin e o Ditadori. E também nós temos lá agora, parece que a Miwa ou talvez a Meimei. Eu apostaria na Miwa. E temos também ali o apoio do Uiui, né, galera? Então tem essa turminha no campo de batalha ainda para poder fazer alguma coisa contra o Sukuna neste momento que ele está com a flecha de fogo apontada para o protagonista. Mas como todos eles estão ali bem próximos um do outro e nós vimos que a explosão, né, o rastro de destruição da flecha de fogo é bem grande, né, como foi visto lá em Shibuya. Certamente, se a flecha tocar no chão, tocar no solo, é game over para todos eles. Não tem técnica, não tem nada para tancar uma explosão como aquela que nós vimos em Shibuya, galera. Vai todo mundo para a vala de uma única vez e pode subir os créditos que acabou o Jujutsu Kaisen, com certeza. Sobrou só o Hakai, mas daí se o Sukuna juntar lá, acabou o Hakai também. Não tem o que fazer, beleza? Mas eu acredito que isso não vai acontecer, tá, galera? Eu creio que tem três possibilidades aí para o capítulo 259, caso ele mantenha o núcleo na batalha de Sukuna contra os xamãs, tá? Daqui a pouco eu converso com o do segundo núcleo, que é do Hakai e da Uraomei, que eu acho que seja o mais provável. Mas se continuar no núcleo do Itadori contra o Sukuna, eu acredito em três possibilidades. Ou o Itadori vai lançar um contra-ataque para cima do Sukuna, o que vai ali impedir que a flecha toque no solo, entendeu? Então a explosão vai ser no ar, não vai dar grandes danos para os nossos personagens. E aí o Sukuna cai na pior cagada, a pior burrada que ele já fez na vida. Por quê? Ele acaba de emitir uma expansão de domínio com outra parte do cérebro, ou seja, ferrou ainda mais o cérebro do cara. E ele lançou um golpe que exige muita emissão de energia, muita liberação de energia, como foi sentido pelo próprio Miguel. Ele sentiu aquela grande emissão de energia da expansão de domínio e é claro que a flecha de fogo emite ainda mais. Tem muito mais gasto de energia para o Rei das Maldições, que não está com as pernas boas de reservas de energia amaldiçoada. Ou seja, se esse golpe do Sukuna falhar, o Sukuna vai ficar fraco e aí vai dar brecha para o Itador e os demais personagens, ó, bagaçar o Rei das Maldições no cacete, meu parceiro. E aí a coisa vai ficar boa para o lado dos xamãs do bem. Porque o Yuji batendo na alma, o Sukuna não vai conseguir reaver essas energias gastas nesse último ataque dele, do 258, e então vai facilitar a vida dos personagens que nós tanto amamos, beleza? Esse seria o primeiro cenário que eu imagino. O segundo cenário é que o Yuji não tenha um contra-ataque para impedir a flecha de tocar no solo e então haja um sacrifício, exatamente. A gente percebeu que o Chozo estava ali com um domínio simples e caminhando lentamente em direção ao Yuji Itadori, gritando pelo nome do seu irmão. E se eu tivesse que apostar em alguém para se sacrificar para que o Itadori continue no campo de batalha, essa pessoa é o Chozo. Infelizmente, eu gosto muito do Chozo, é um irmão, acho que todo mundo gostaria de ter um irmão como esse, tão cuidadoso, tão gente fina, mas ele tem sim bandeiras negras de morte sobre ele ainda nesse arco de Jujutsu Kais. Então eu acredito que caso o Yuji não tenha nada para lançar contra, o próprio Chozo se sacrifique para que seu irmãozinho não seja destruído pelo rei das maldições. E aí dá na mesma, entendeu? A flecha não vai tocar no chão, vai dar alguns danos, mas não vai ser suficiente para matar ninguém e o Sukuna vai estar naquele estado novamente, beleza? O terceiro caminho é que o Sukuna não consiga mandar a flecha de fogo, galera. A gente tem que parar para pensar no seguinte, o cara fez a maior maracutaia do mundo, meu amigo. Para conseguir emitir a expansão de domínio já, coisa que tem um gasto exagerado de energia amaldiçoada. Por mais que o domínio do Sukuna seja grande, o refinamento seja equiparado aos seis olhos do Gojo, ele não está no 100%, ele não está na sua produção 100% de energia. Ou seja, o gasto pode ter sido tão grande, o trabalho que ele teve para conseguir fazer esses dois ataques pode ter sido tão grande, que ele acaba caindo no campo de batalha. Que nem aconteceu com o Satoru Gojo após lançar cinco expansões de domínio. Sangue para todo lado e caiu de joelhos, não aguentou a pressão. Pode acontecer a mesma coisa com o Rei das Maldições agora, ele está por cima da carne seca, mas a gente viu lá que os olhos daquele monstro, que é a expansão de domínio do Sukuna, já estão sangrando. E o bicho já está sofrendo para se manter alguns segundos de pé. Então pode ser que acabe dando a mesma coisa que deu com o Satoru Gojo. O Sukuna vai mandar a flechada, de repente o fogo apaga e ele não consegue concluir o ataque. Ou ainda aparece algum outro personagem ali só para se sacrificar, para atrapalhar o Sukuna, ele mandar essa flecha de fogo para outro lugar ou não conseguir concluir o lançamento desta técnica tão poderosa. Essa é a única forma, são as únicas formas que eu vejo de dar bom para o lado dos xamãs. E a outra é o Sukuna matando todo mundo e subindo os créditos do mangá de Jutsu Kaisa, ele vai falar sério. E se você está se perguntando o que o Yuji teria para mandar de contra-ataque para fazer frente à flecha de fogo, que foi a primeira opção que eu dei aqui, é muito simples, galera. Ele pode ter controle da própria flecha de fogo também, despertar essa habilidade, porque o Sukuna usou a flecha de fogo por duas vezes no corpo do Itadori. Então cai na mesma coisa dos cortes. O Itadori pode despertar, eu acho difícil ele conseguir despertar e já lançar uma flechada de encontro e ter a mesma capacidade da do Sukuna para poder as duas se anularem. Mas pode acontecer, o cara é o protagonista, está com o roteiro debaixo do braço agora, não é verdade? Ou ele pode usar a técnica antigravitacional da Kaori Itadori, sua mãe. Pode ser que o Yuji Itadori sim, galera. Tenha despertado também a capacidade de usar essa técnica e aplicando a reversão, que ele sabe fazer muito bem, nós vimos ele fazendo isso na luta inteira, ele pode fazer uma técnica gravitacional e então fazer a mesma coisa que o Kenjaku fez lá na luta contra o Chozo. Chozo pegou ele com as caixas na mão, ele usou a gravidade para jogar tudo para o chão. Então pode também acontecer do Itadori dançar essa técnica gravitacional e cravar a flecha de fogo ou mandar ela para uma outra direção que não dê danos para eles no campo de batalha, beleza galera? Essas são as três ali visões que eu tive observando ali as pontas soltas que ficaram no final do 258. Mas o Akutami, galera, normalmente, quando se trata do Yuji Itadori e ele aparece arregalado daquele jeito que foi o final do capítulo 258, normalmente o Akutami muda de núcleo. Eu já tenho falado isso há muito tempo, que tá estranho essa parada do Akutami não mostrar nada da luta do Hakari contra a Uraume. Ele tá aguardando essa luta para poder preencher aí cinco, talvez seis capítulos para que ele consiga desenvolver o final da sua obra, certo? E a luta tá sendo bem aguardada também. Todo mundo quer ver como que o Hakari Berserk, nosso gangster de Jutsu Kaisen, está se saindo contra o braço direito de Ryomen Sukuna desde a era Heian, que também é um monstro descomunal no mundo Jujutsu, tá? Então sim, pode ser que o 259 não mostre mais nada sobre o núcleo principal de Itadori vs Sukuna. E nós então seremos transportados para o segundo núcleo, que é a luta do Hakari contra a Uraume, pegando desde o princípio da luta que nós vimos no comecinho e trazendo até o momento atual da flecha de fogo do Fuga do Rei das Maldições. E eu não reclamaria não, tá? Eu acho que merece uma pauzinha nesse núcleo sim. Ficou ali um bait, né? Muito grande, né? Todo mundo ali hypado com o que o Itadori vai fazer. Esse seria o melhor momento para o Kutami colocar aí cinco, seis capítulos, talvez, dessa luta do Hakari contra a Uraume. E eu estou empolgado com essa luta, porque deve ser uma luta bem casca grossa mesmo, porque os dois não estão nem aí para nada, destroem tudo que estão na sua frente. Então eu não reclamaria se o Akutami fizesse isso para a gente. Eu quero ver essa luta e espero que ela venha agora a partir do 259. Então voltaria ao núcleo principal lá para o capítulo 265, 264, por aí, tá bom, galera? Mas deixa a sua opinião aqui embaixo. O que o site vai acontecer no 259? Vai comigo aí no primeiro núcleo ou vai comigo no segundo núcleo? Eu postaria as minhas cartas no segundo núcleo Hakari contra a Uraume, com certeza, beleza? Mas deixa a sua opinião aqui que é muito importante. E é claro, chegou até aqui, lembra do recadinho lá, hein? Não faça parte desse seis que bate a porta na minha cara. Pô, o que eu fiz para você ficar triste comigo? Pelo amor de Deus, vem aqui me dar um abraço, se tornando inscrito no canal Tão Nerd e ativando o sininho das notificações. E claro, larga aquele like gostoso para apoiar esse vídeo e o YouTube entregar para mais pessoas na plataforma, beleza, galera? Vou deixar dois vídeos na tela final, estão muito bons, vale a pena assistir. E é isso, esse é o fim do vídeo. Obrigado por permanecer até aqui e valeu! Caramba, muito bom. Eu acho que de duas, uma. Ou vai acabar em desgraça mesmo, o Sukuna vai derrotar todo mundo, ou o Itadori vai despertar alguma outra técnica ou alguém, talvez chegue outra pessoa para tentar impedir, enfim. É, acho que vai ser... Acho que uma dessas duas opções aí, eu acho difícil... Ó, se acabar assim em desgraça, seria bem diferente do que a gente está habituado, né? A ver aí em mangá e tudo mais, né? Em anime, enfim. Mas eu acho que se for acabar em desgraça, não vai ser agora. Justamente porque tem a luta aí do Hakari, da Uraume, enfim, outras coisas para serem mostradas. Então, acho que por isso não vai acabar agora. Caraca, mas também, velho, eu quero que, tipo, tem mais, velho, não acaba agora não, né? Agora com o negócio tabutuzinho no azeite. Tá bom, imagina, ele solta essa flecha e bum, acabou. Tipo, pra mim seria um final meio roxante. Ah, não, não, não. Se ele fazer assim, eu faço um vídeo de costas, deixando o vídeo rolar e só ficando de costas. Não, não, não faço. Se recusando a ver o final de Juts. Me recuso, me recuso. O final de Juts. E eu faço uma live de 10 horas falando Juts, não, Juts, não, Juts, não, Juts, não, Juts, não, Juts, não. Rodando aqui e falando que nem um doido. Fico 10 horas de falando. Imagina, você tá doido, velho. Nossa, velho, todo mundo vai atrás dele. Já vamos comprar a nossa passagem pra Tóquio e vamos atrás. Se não fosse acontecer agora, seria um final bem bosta, eu acho. Tipo, agora. Nossa, é verdade. Comenta aí pra gente qual você acha que vai ser o final, o que você acha que vai acontecer aí no próximo capítulo. Acho que a luta continua ainda, Jutsu tá perto, mas não tão perto assim de acabar. Essa é a minha opinião. Deixa a sua opinião agora aqui nos comentários. Não esquece de dar uma passadinha no nosso canal de vlog também. E a gente se vê então no próximo vídeo.